Pessoal, beleza? Rimasulo HD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho, deixe o like e deixe nos comentários o sugestor de próximos temas, top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta de assistir aqui no canal Rimasulo HD. E eu espero que entendam de verdade que o YouTube mudou as regras, rapaziada. Então, se inscreva no canal rumo aos 600 mil inscritos. Então, separei umas batalhas aqui para vocês. Então, bora lá assistir e reagir aqui junto, rapaziada. Não, porque eu prefiro escutar mais rap. Fica tranquilo, cuzão, volta lá pra internet. Seus fãs adolescentes que curte, tinha... Foda-se, néc. Quero saber de mais nada, porque ela já segue. Se acha que é bom, faz favor pra nós. Quando que na sua vida, se escutam com um rap. Quando na minha vida, escutem com um rap, meu mano. Agora a cara e se liga. Sabe quando foi, escutem com um rap. Quando, mano, transformam minha vida. Foda-se, ó. Ei, ó, ó. Sabe que agora eu tô puto. Cala sua boca, os adolescentes em breve vai ser um puto. É. Mas se você continuar assim, instruindo eles a achar que uma mulher tem ginga. No final das contas, você vai ver qual vai ser. O Brasil vai tá fudido e tá pagando o pau pra gringa. Aê, ó, 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 ó. Aê, ó, 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 ó. E outra fita. Você achando que é baqueiro pra bom, mano, o Brau só os forço vai virando o refrão. E hoje ela acabou, mas só que foi grebe, não foi por pé, desado o Maquão. Ó, 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 ó. Ei, mano, agora você fica nisso. É só os gringos que pagam usar marca. O brasileiro vai morrer fudido. Também é de favelado. É. Com certeza também é de favelado, mano, pode usar sua marca. Eu também uso, mas só que eu prefiro as peitas de batalha e a piracha o sá. Não tá errado, você tá todo elegante. Só que fala pra mim, pai, tem as roupas e o drip pro seu, bastante? Ó, 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 ó. Mano, cês sabe agora que cê tá fodido. Só a roupa e o gripe, o dinheiro no posto, um preto piso, certinho. Tenta fazer, tem mais ver, mano, agora percebe que você se é crua. O divete do meu bairro trabalha aqui no meu show, salvei minha favela. Maravês por cê, vou te dar uma medalha, cê guarda ela bem lá no cantinho. Por enquanto aqui cê tá banhando, eu espanco a moda e espanco o MC arrumadinho. Ó, 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 ó. Lá para a farsete, fala que tá caro, que não adiantou, isso não ganhou alguma batalha de rap. Por favor. Parou no brilhado. Já o MC tranquilo e afiado, cê vou fazendo o improvisado. Já escolhi um mano pra poder amassar, aí desse lado. E eu fiquei pensando legal, mano se liga seu arrombado. Você vai ficar no meu bolso, já pode se preparar prato. E no aqui é o posto, esse aqui não vai dar esse promesso. Você é fraco pra caralho, quando eu rimava tava me assistindo do peço. Só que isso aqui é de novo fofinho, isso aqui não é descomer equipe. Isso aqui não é porra nenhuma, aqui eu vim do Rio e você é só um piso. Não, eu sou caramelo, você é zoado, se você queria o prato. Por que não desafio o mano, por quanto tempo a oportunidade? Por que cê é zoado mesmo, vejo que agora faltou humildade. Tenho me desafiando os versos que eu ponho, cê nunca é metade. Nunca que eu perdi meu tempo vendo lá os seus versos. Mano, pra mim tudo foi retrocesso. Se você quer me rimando dessa maneira, deixa pra que eu mesmo comece. Eu não tô dentro do posto, só que agora você não fudeu. Eu não tô dentro do posto, mas ele paga o pai, guardeiro, que sai do meu. É, no começo, sai do meu, que sai do meu. Que eu saio com tu que tá no meu posto, nesses que eu já matei lá no policial. Eu vou te colocar lá pelo lado, pelo jogo sem campo. Eu não faço mochinha pra poder esquentar. Aê, cê ganhou uma vez, se você for tudo isso, ganha de novo. Tá vendo qual que é? Só dá um a zero, só acaba quando é hora do jogo. Tá vendo qual que é? No combate. Agora vai ter um jogo de fight. Aí você busca rebante, no quase. Para de rebante, no quase meu, mano, sabe que eu sou sagaz. Tu falou um monte de bagulho, mas você fala, você não faz. Sabe que no bagulho você não vai ficar eficaz. Tá um a zero pra mim, e agora o mais um tá difícil de correr atrás. Quem corre atrás é só quem tá perdendo. Eu faço a bola correr enquanto cê acha que eu te relando o táxi perdendo. Porque agora o bagulho vai ser diferente. Cê acha que é bom porque largou na frente. De virada é pena gostoso. Pega minha mente. Tá correndo atrás da bola. Meu mano tá ligado, tu tá de marola. Johnny tá do pique diva, vem baper. Se eu começo a correr, eu corro mais que a bola. Não é a boninha doido. Não é o ano que se calou. E se tu for zagueiro, eu compro um carro. Que pra mim é só se for retrovisor. Não retrovisor. Porque é zoado. Só a batida não retrovisor. Porque você ficou no passado. Pega a visão. Porque você acha que é bom, mas já ficou no quase. Aí vem baper, cê correu mais da bola. Por isso que você não alcançou o meu passo. Só o giro mais pesado da tribo. Que em tendência é batalha. Não vem. Não vem. Só o giro mais pesado da tribo. Que em tendência é batalha. Não vem. Não vem. Toma na sua cara feia. Que é mais quadrento do que 100% do seu dente. Que nunca e talente, então não mostra. Todo presente já não mostra. Se eu vou ter teu ataque, eu quero receber a resposta. Leão da sua no frio chocando. Mas aí eu tô focado. Não tô moscando. Nessa daqui eu tô buscando. É de peixe alongado. Sem silenciador agora, cê foi almejado. Cala a boca. Cala a boca é o caralho. Eu vim fazer meu trabalho. Você sabe que mano, eu te traçalho. Se não tivesse me talhando a metade do que eu tenho de dentro. E aí você tava rimando pra caralho. Cala a boca. Eu tenho argumento. Novidade. A cara do Jônia pra dentro. Se eu mando minha rima, continua. Sabe qual é novidade? Se depois da batalha eu vou deixar o fumo. Eu vou voltar no mesmo assunto porque o papo é só no jogo. Já que é pra agredir a chuta e errar a bola. Aceitei o seu pouco, põe a sua cara pra fora. 2, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. A chuta de você não é nem o adjunto. Pega a visão aqui certinho com o junto. Cê colocou a minha cara pra fora. O seu azar foi que meu talento saiu junto. Então vai buscar lá fora. Porque o meu tá aqui dentro e eu tô mostrando ele agora. Se você quer que eu tô, pegue a mão. Porque se eu em casa vai buscar o RJ. Buscando o RJ. Meu mano não pode dizer que eu vou buscar. Eu olho pro vento e tá bom pra você. Meu mano tá esquisito. Põe de lá e eu não me saco. Até melhor que eu não creio. Aí se a caixão tá lento, traz rima e não traga o hype. Deve ser por isso que ainda não chegou o spike. Mas não tá tranquilo mostrando qual que é o rap. Se depender do seu rap hop já diferente. Se for pra rimar pra você, meu mano, sabe que eu não choro. Sabe não, mano, que eu não imploro. Pra rimar com merda que nem tu. O spike não chegou. Mas vai rimar com você, eu preciso de esperar o apolo. Rima de três, dois, um, rima. Adão El, bebe água, fica aí que não tá mel. Cê achando que é o bar, mas não rima. Então fica tranquilo, mas beijo e não se gaza. Pra misturar com o veneno que até agora cê não cuspe o rima. Parade de graça, meu mano. Falou, falou, mas não chegou improvisando. Esse deu campeão da temporada passada. Então vem outra temporada. Começou a terceira. Bota a sua cara aí que nós amassa, bandoleira. Parade de graça, sabe que o freestyle é uma delícia. Bandoleira, o caralho, porque eu não sou polícia. Essa favela, sabe o que é que você e a polícia ficam embaixo do meu pé. Vai, vai. Lou, 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 lou. Olha aí, olha aí. Olha aí. Polícia é verme de verdade. É de baixo do pé que tem que ficar. Mas como você é ruim assim, lá também é teu lugar. Cê fica campeão. Tá bom, eu vou mostrar. A temporada começou. Bota a sua cara pra rimar. Parade de graça, que você nunca nem foi campeão. Quer bater de frente, só que tu não é um fadão. Pega e fica embaixo do pé de ativo. Imagina o pé hoje, eu tô mais alto que um avião. Viver. Mas por enquanto eu tô vivo. Eu fui campeão da temporada ou foi um surdo corretivo? Viver. Viver. Você não tá vendo o meu esporte e o meu corre? É porque até então você tá achando que é você. Então você entenda que o bagulho é hip hop. Se eu chegar no like, manda o bloco pra fuder. Parade de graça, deixa de ter vacilão. Falando que eu não tô vendo o seu corre aqui na improvisação. Eu não tô vendo não, quando o de conjunto é rjota. Quem que te chamo pra gravação? Vamos, 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 vamos. Voltando ao corpo da batalha, atenção todo jogo não é a luta. Mas me senta a falha, eu já volto e já miro. E aí é fechudo, zoado e fudido. Acha que é pra nós agora, mano, só conta com isso. Pois em frente são versos, mano, às vezes tem a resposta. Seu amigo fica tudo mandando um verso, bom que ninguém gosta. Falam pra caralho, mas até agora não teve a proposta. Que isso é bom de falar na hora que nós mandamos a rima que vocês não gostam. Nós não gostamos porque você rima mal. Eu tenho cara de peixe, o magrão tem cara de pau. Eu não fazei as respostas pra MC. Quando eu rimava no quarto, só tinham as paredes pra me aplaudir. Então hoje é como o meu renascimento. A gente faz a rima e não tem julgamento. Porque essa situação que você puxa é comum. Pra portar sempre tem um monte, pra ajudar não tem nenhum. Queria mais, se seu time fosse eficaz. Aê, se você me matar, da onde eu venho bem mais. Então por enquanto o parceiro faz o que esconde. Pois se não você se pode. Eles acham que você é super herói, tá? Chama o bate. Robin, eu não sou Robin, Robin. Você tá onde? Você se esconde. Vou matar um por um até secar sua fonte. Aê, meu mano, cê sabe que nós não supões. Você fala que vai morrer, então já tô esperando quem veio depois. Então espera porque aqui você já destrava. Aê, parceiro, nós não é a ponte. Nós tá correndo, nós é a própria água. Se essa aqui é isso, nós tá diferente. Cê tá vendido. Cê é água dentro da cristal, na prateleira. Fudido. Realmente, água corre. Eu sou amante da manatureza. Só que hoje o pavrão morre. Tento nadar contra a correnteza. Aê, você não entendeu? Meu cristal é uma reteza. Pra todos os gestos, todos os príncipes e princesas. Vou sempre contra a correnteza, mano. E só na minha abraçada. Só forrar e não correr, mano. Pra mim não deu nada. Depois pulo. Então rapaziada, se inscreva no canal, ativa o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a você de coração que está sempre apanhando o vídeo, está sempre de verdade apanhando o canal. Se inscrevendo, ativando o sininho, deixando o like. E também deixando nos comentários sugestões de temas que você gosta. Qual o seu MC favorito, aquele round histórico, aquele bate-volta que pegou fogo e todo mundo gostou, mano. De verdade. Então, não se esqueça, rapaziada. Qual o estilo de tema que você gosta muito de assistir aqui no canal RimaSolo HD? Rumo aos 600 mil inscritos. Todos os dias irei trazer vídeos novos aqui para vocês. Espero que entendam a regra nova do YouTube, rapaziada. Tamo junto de verdade. Tamo junto. É nóis. RimaSolo HD aqui. Rumo aos 600 mil inscritos. É nóis. Falou.